Agora a gente fala das ações da Polícia Militar em Teoflotone. Duas motos com registro de furto foram apreendidas pelos militares. Segundo eles, esses veículos podem ser usados para cometimento de crimes. E o Fantoni vai atualizar aí pra gente essa operação aí, Fantoni. Muito bem, Nicolaitis. A Polícia Militar, nas últimas horas, em ações de prevenção, combate ao crime, conseguiu localizar duas motocicletas que foram subtraídas dos seus proprietários. Uma delas foi tomada de assalto quando uma pessoa, uma mulher, saía da academia. O cidadão chegou, abordou, tomou a moto, pegou o celular, aí depois falou, ah não, aqui ó, o celular, eu só quero só a moto. E foi embora com a moto da moça. A outra foi tomada de, foi furtada em outro ponto da cidade e agora localizada pela Polícia nessas ações preventivas. A Polícia tem se empenhado muito nisso e tem conseguido ótimos resultados. Inclusive, Nicolaitis, até uma moto furtada em Governador Valadares, também foi encontrada aqui nessas ações. Esses veículos, Nicolaitis, alguns deles são utilizados em crimes. Há o furto de moto, furto ou roubo de moto e, posteriormente, esses veículos são utilizados, aqueles mais potentes, 300 cilindradas, principalmente, a partir de 300 cilindradas, são utilizados em cometimento de crime, como, por exemplo, crimes de homicídio. Inclusive, uma dessas motos, que era de cor amarela, foi pintada na cor branca, outra pintada na cor preta, para cometimento de crimes. E a Polícia tem se... aumentado a eficiência nessas ações, Nicolaitis. É aquela tal da fuga, né, Fé Antônio? Pega um equipamento melhor para facilitar a fuga, mas a Polícia está de olho. É um trabalho preventivo isso aí, né? É. E devolve logo a moto, que é daqui de Valadares, né? Pelo amor de Deus, gente! Pega um equipamento melhor para facilitar a fuga, mas a Polícia está de olho.